Olá pessoal, um abençoado domingo a todos. Então o que eu quero mostrar pra vocês aqui é uma receitinha com a barbosa ou aloe vera, não sei como vocês conhecem aí. Eu tenho aqui em casa de dois tipos, eu cultivo aqui no meu jardim. A mais gordinha, né, que tem mais polpa e essa aqui é mais fininha, mas é muito boa também a aloe vera. Então assim, o que eu faço? Eu colho ela pela manhã, antes do sol nascer, pelo fato da aloína, né, e depois dela colhida tem que deixar ali por umas duas, três horas pra sair todo aquele líquido amarelo a partir do momento que você colhe. Então aquilo ali não serve porque intoxica, né, e não faz bem pra nossa pele também, nem pro nosso cabelo. Então isso, essa barbosa ou aloe vera é muito importante, ela é rica em vitaminas pro nosso cabelo, unha e pra nossa pele, né. Ela até protege, né, contra o envelhecimento e é rica, né, em muitas propriedades pra queimaduras e algo assim. Então como eu preparo? Primeiro eu limpo elas, né, depois de ter colhido e deixado a aloína sair. Então você lava bem, corta, tira essas beiradinhas assim, né, que parecem uns espinhos, mas na verdade ela não tem espinhos não, pessoal. Depois faz esse processo, né, de tirar e corta, né, nas laterais e pega o gel. O gel já tem aqui também, ó. Prontinho, ó. Então assim, depois passa tudo no liquidificador, né, até formar aquele líquido, aquela massa homogênea ali. E depois você pode passar no cabelo, lavar as mãos, passar nas mãos, no rosto, no colo, no pescoço. Você, você decide, é muito importante, faz muito bem mesmo. Essa receitinha já é do tempo dos meus avós, eu tenho aqui no jardim e muitas pessoas me pedem, mudinha, pedem a própria aloe vera, ela tá meio bom contra picada de inseto, ela é cicatrizante, né, destringente também, é muito bom pra espinhas, ácinas. Então uma variedade, uma série infinita das coisas que a babosa é muito importante. Por isso estou fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês um algo importante aqui, ó, que a gente pode cultivar até num vazinho, né. Pra quem não tem muito espaço, pode colocá-la num vazinho, tem essa beleza toda em casa. É isso, pessoal, quero mostrar.